Ter um bom sistema de marcação no futsal é essencial, por isso as equipes treinam muito para ter um ótimo sistema defensivo. E nesse vídeo vou te mostrar como funciona a marcação losango no futsal. Mas antes, deixe seu like e não esqueça de se inscrever nesse canal. Na marcação losango, também conhecido como diamante, é um dos mais usados no futsal. Por proporcionar equilíbrio entre o ataque e a defesa. Os jogadores ocupam os espaços focando no posicionamento da bola. Sempre teremos jogadores protegendo o meio, o gol e fazendo a cobertura. Cada jogador tem a missão de observar onde a bola está ou onde ela está indo e ir para a posição dentro de sua respectiva zona. Sempre ficando entre a bola e o gol ou entre a bola e o adversário. Um dos objetivos é ocupar o espaço para que a bola não chegue facilmente até o adversário. A marcação losango é realizada dentro do sistema 3-1, que normalmente é utilizado contra equipes que utilizam o sistema tático ofensivo 3-1 ou 3-2. Nesse sistema, os alas têm a responsabilidade de realizar o balanço e o pivô deve fechar o meio, impedindo que a bola seja lançada para o pivô adversário. O fixo, além de estar preocupado com o pivô adversário, deve estar atento na cobertura de todos os outros jogadores. Nessa defesa, quando o adversário com a bola entrar em nossa zona de marcação, devemos ser agressivos. Não é simplesmente tentar roubar a bola, mas sim não dar tempo para o adversário pensar. Se caso o pivô adversário receber a bola, o pivô é encarregado da marcação fazendo o caixote no adversário dobrando a marcação junto com o fixo, impedindo que a jogada tenha continuidade. Lembre-se que para tudo funcionar perfeitamente, todos os jogadores devem estar sempre atrás da linha da bola. Uma grande vantagem desse sistema defensivo é que a equipe conta com dois jogadores especialistas em sua posição, o pivô e o fixo. Além disso, o time fica mais compacto, facilitando a defesa e o contra-ataque. A grande desvantagem é que a equipe precisa estar em sintonia, para não correr o risco de deixar o fixo sozinho durante o ataque adversário e nem o pivô sozinho caso terem um contra-ataque. A marcação nozângulo é um tipo de marcação por zona. Espero que você tenha curtido esse vídeo e se curtiu já deixa o seu joinha e não esqueça de se inscrever no canal.